Aumentar as vendas é um grande desafio no seu posto. Você ainda aposta no preço como principal diferencial competitivo? Chegou o Adaptive Venda Mais. Com esse novo módulo, você planeja ofertas irrecusáveis sem prejudicar a rentabilidade do seu posto. E ainda multiplica chances do cliente voltar a oferecer cashback ao invés do tradicional desconto. Personalize o aplicativo com a marca da sua empresa. Conheça exatamente o perfil de quem abastece no seu posto e envie mensagens personalizadas por perfil de consumidor. Tenha total autonomia ao oferecer o cashback conforme a sua margem de lucro, por valor mínimo de abastecimento, forma de pagamento, tipo de combustível e muito mais. Faça do cliente um grande parceiro no aumento de vendas ao oferecer premiações por indicação de novos consumidores. E ainda eleve o ticket médio e a produtividade dos seus frentistas com uma ferramenta completa de gestão de metas. Prove ao cliente que abastecer no seu posto por meio de cashback também é um investimento. E alavanque o faturamento do seu negócio. Escolha Adaptive Venda Mais, o mais novo acelerador de vendas da Adaptive. E gere resultados realmente extraordinários. Fale com nossos especialistas!